fala pescador pg aqui pra vocês para mais um super dica do pg galera o seguinte hoje eu vou mostrar pra vocês vou ensinar pra vocês como é que faz a montagem pg rig que nada mais é do que as três montagens super famosas do best é texas rigs é carolina rig e florida rig numa montagem só e ainda a montagem tradicional gig red também na mesma montagem então é um quatro em um aí né a vantagem disso é que você não precisa ficar refazendo montagem no meio da pescaria cortando refazendo nó e tudo mais é uma montagem só você só vai mexer um pouquinho nos nos stoppers ou seja puxa o topo outro lado puxa o topo e aí você vai modificando a montagem durante a tua pescaria não precisa cortar nada e as iscas você vai trocando é com teu snap normalmente vocês vão gostar bastante bora lá bora lá mostrar pra vocês na bancada como é que é essa montagem valeu galera antes de continuar o vídeo aquele recadinho legal galera dá um like pra gente lá que é muito importante quem ainda não é inscrito de repente chegou aí no canal por esse vídeo se inscreve no canal a gente tem conteúdo abessa referente à pescaria toda semana com três quatro vídeos diferentes aqui para você lives e tudo mais então se inscreva no canal é aciona a sinetinha dá aquele like e bora para o vídeo então vamos lá pessoal vamos fazer as montagens aqui aqui eu tenho aqui um camarão tradicional gig red tradicional aqui eu tenho um camarão tradicional só que só com um anzol offset né o peixe vai pegar aqui e vai tirar do anti-enrosco esse sistema é bem interessante porque você consegue simplesmente puxar aqui e esconder que fique aí um anti-enrosco tá então como ele como ele como escar esse camarão eu tenho aqui no canal sem problema nenhum como escar o tradicional eu também tenho aqui no canal é então eu vou partir já que eu tenho já tenho essas duas montagens prontas só para diferenciar e mostrar para você esse aqui eu não vou usar esse aqui é só para mostrar e esse aqui sim esse aqui eu vou utilizar bastante aí para vocês então vamos lá vou deixar aqui de lado você vai precisar aqui ó uma linha de flúor carbo tá uma linha de flúor carbo digamos que essa aqui seria a sua linha principal que vem da sua vara tá um chumbinho oliva pode ser o chumbo esfera eu gosto mais de esfera tá vou fazer com oliva porque já tem alguns vídeos na internet fazendo com com esfera vou fazer com oliva agora mas você pode usar o esfera sem problema nenhum eu até prefiro esfera eu acho que ele mais vamos dizer assim mais anatômico eu tenho uma hidrodinâmica melhor na minha opinião né na minha opinião claro vai precisar da tesourinha para fazer corte o famoso stopper eu vou mostrar direitinho como é que se usa um anzolzinho offset no caso assim o para você fazer essa esse anti-enrosco tá e vamos embora vamos pegar a toalhinha principal que a primeira coisa que vai fazer é colocar o stopper eu vou tirar aqui o stopper para quem não conhece o stopper é essa pecinha pretinha aqui ó essa pecinha só a pecinha pretinha é um stopper para você perceber o stopper ele é colocado dessa forma aqui ó ele tem aqui um araminho com uma argolinha e essa bolinha preta é o stopper na verdade tá essa bolinha preta aí é o stopper como é que você faz você vai pegar a toalhinha e vai passar a toalhinha aqui ó no araminho vai passar a toalhinha no araminho vai segurar as duas pontas tá assim vai segurar as duas pontas aí que você vai fazer você vai empurrar o stopper para cima da toalhinha empurrou ele passou ficou na linha aí você tem duas pontas né uma que vai para a varia e a sobrinha da outra você puxa essa sobrinha de volta você puxa essa sobrinha de volta puxou essa sobrinha de volta o stopper fica na toalhinha acabou aí você guarda o resto não vai utilizar e aí você vai já tá com o stopper tem então o que que eu tenho aqui eu tenho a linha e o stopper vou puxar esse stopper você aperta o stopper aqui ó você consegue andar com ele na linha tá vendo você consegue eu vou puxar para cá agora eu vou introduzir aqui a esfera a espera não a chumbada aí essa chumbada ela tem um furo na no meio dela tá onde você vai passar a toalhinha então ela tem que ter esse jogo aqui tá gente ela tem que ter necessariamente esse jogo aqui aí que ela faz ela para no stopper tá vendo ó para isso que serve o stopper ó para fazer o stopper é uma parada né então ela vai para o stopper beleza aí eu vou colocar o que agora vou colocar mais um stopper vou colocar mais um stopper então vou pegar aqui vou passar de novo minha linha no stopper vou puxar aqui e vou jogar empurrar aí o stopper para cima da linha aí eu vou pegar a sobra da linha puxar de volta pronto stopper daqui então o que que eu tenho até agora gente vamos lá de novo o que que eu tenho até agora agora eu tenho stopper chumbada chumbada está preso chamada preso em dois stoppers está preso em dois stoppers aí eu vou colocar aqui agora eu vou colocar aqui o meu Snap deixa eu pegar aqui no Snap para para colocar aqui então aqui eu vou pegar o meu Snap proporcional ao tamanho do peixe tamanho do trabalho que eu vou fazer tamanho de peso tudo mais né vou pegar um Snapzinho aqui que eu acho que vai tá bom então vou pegar esse Snapzinho aqui beleza vou colocar eu acho mais fácil abrir o Snap e colocar direto na isca tá tá porque aí eu tenho mais apoio para poder fazer o nó aí eu vou fazer o nó que você vai fazer aqui é o nó da sua escolha tá tem diversos nós aí no canal então você faz o nó de terminal terminal porque é o terminal aqui você faz o nó que que você acha mais interessante não precisa copiar o mesmo nó que eu tenho esse nó que eu uso aqui eu tenho aí no canal sem problema nenhum tem tantos nós não pode esquecer de molhar tem tantos nós aí no canal então você usa o nó que for o melhor da tua escolha tá então tô com a minha montagem pronta essa montagem aqui chamada pg e aí vamos só marcar aqui como é que tá aqui a situação tá então eu tenho aqui ó vindo da vara eu tenho a linha eu tenho stopper eu tenho a chumbada eu tenho outro stopper e eu tenho a minha meu Snap e a isca tá que eu vou usar tá nesse caso aqui o camarão com o anzol offset e a chumbada fica correndo entre dois stoppers tá aí eu vou mostrar para vocês a eficiência agora dessa dessa montagem tá se eu pegar tá se eu pegar aqui ó o meu primeiro stopper eu aperto ele e junto ele no meu Snap aqui ó juntei lá no Snap tá pego aqui a chumbada junto lá e pego o último stopper e junto aqui o que que eu tenho aqui ó a chumbada não desce ela tá presa entre os dois stoppers tá presa entre os dois stoppers perfeito então eu tenho aqui ó basicamente a montagem é com funcionamento idêntico ao de jig head né olha só eu vou dar o toque na vara o camarão vai subir e vai descer se você pegar o seu jig head como a cabeça de chumbo tá aqui é a mesma coisa você vai dar um toque na vara ele vai subir e vai descer então fazendo essa mudança dos stoppers e deixando ele perto aqui você tem a mesma coisa que você tem no jig head né é a mesma coisa que você tem aqui eu posso trabalhar assim eu tenho aqui a mesma coisa que eu tenho no jig head uma vantagem aqui eu tenho o meu camarão com anti enrosco eu posso trabalhar inclusive ele em lugares onde eu possa ter aí algum tipo de 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 enrosco se eu pegar esse primeiro stopper aqui ó e distanciar bastante tá desde que essa distância que eu colocar não entre no meu passafio da carretilha porque isso não é legal tá e pegar aqui ó e deixar essa chumbada solta na linha né que que eu tenho aqui eu tenho o eu tenho aqui como é que vai funcionar isso então o camarão tá lá no chão no fundo eu dou um toque esse camarão vai subir dependendo da força que eu dou de toque essa chumbada vai cair antes quanto maior o toque mais alto o camarão vai e essa chumbada vai mais longe e aí eu tenho o camarão nadando aqui ó até com o peso próprio dele até ele chegar embaixo aqui eu tenho mais ou menos solto então tem aqui a montagem né texas e nesse caso o meu stopper que ficou aqui junto com o meu snap ele serve aí como uma parada aí uma proteção do nó como se fosse inclusive uma missão não precisa não tem necessidade de colocar missão nesse caso né então aqui eu tenho a montagem né eu tenho a montagem texas e a chumbada solta sem limitação porque o teu primeiro stopper aqui vai estar bem longe né então eu tenho aqui o texas perfeito certo se eu pegar esse primeiro stopper aqui e deu uma distância vamos dizer aqui é um palmo palme alguma coisinha tá eu tenho aqui o flor da rica então eu tenho aqui o flor da rica olha só eu eu limitei eu limitei a chumbada numa distância do camarão o camarão fica um pouco livre mas não tão livre assim tá então o que que acontece ele também meio que solto aqui quando eu dou um toque aqui essa chumbada vai subir mas ela vai correr pra frente e aí meu camarão trabalha um pouco livre então eu tenho aqui o flor da rica lembra que quanto mais longe eu colocar esse stopper aqui que vai me limitar o mínimo o máximo que minha chumbada vai estar distante do meu camarão quanto mais longe eu coloco ele mais longe eu fico da tradicional do tradicional jig head então se eu colocar esse esse primeiro stopper aqui dois três paus eu tô falando o seguinte eu tô deixando cada vez mais o meu camarão solto perfeito aí se eu fizer o diferente voltar esse primeiro stopper lá pra ponta tá certo e me limitar agora ao contrário tá eu vou colocar esse último stopper aqui ó a um palmo mais ou menos tá eu limitei agora ao contrário limitei o mínimo eu não limitei o mínimo que minha chumbada chega próximo do camarão eu limitei o máximo que achar chumbada vai ficar distante do camarão ela vai parar aqui ó tá ela para aqui perfeito aí eu tenho nesse caso aqui ó o carolina rig né esse aqui faz a função aqui do girador com a vantagem eu não tenho problema disso aqui na minha carretilha nos passadores aqui esses esses stopper estão tamanho de um nozinho então não tem problema de passar nos passadores né a montagem mais limpa inclusive do que a tradicional então aqui que eu faço vou trabalhar o camarão essa chumbada vai descer só que ela para aqui aqui ela puxa o camarão para baixo até um certo ponto que ela bate depois ele vem suave então eu tenho aqui mais uma montagem então eu mostrei para você eu mostrei para você eu mostrei para você eu mostrei para você aqui ó a montagem quando eu junto os dois ela fica idêntico ao trabalho do gig head tradicional tá ela tá limitada ela vai para cima e para baixo idêntico se eu puxar para bastante aqui a ponta não entrar no passo no passo a fio estouro e deixar essa chumbada bem livre zona eu tenho o texas se eu limitar aqui o primeiro stopper parando uma distância que eu queiro eu tenho o florida rio e se eu limitar o mínimo até o mínimo que eu acho que a minha chumbada vai correr eu tenho o florida rio lembrando que eu tenho até inclusive como brincar com isso eu quiser por exemplo fazer com que essa limitação aqui do meu carolina rio que essa última montagem que eu mostrei agora é eu tenho aqui a limitação e mas eu não quero nem que o chumbo corra não olha só eu posso fazer também inclusive posso andar com isso o quanto eu quiser olha só quero só um pouquinho eu diferenciei o trabalho do meu gig head porque não tá grudado mais a cabeça mas tá a quatro cinco dedos uma palma ou até muito mais nesse caso aqui por exemplo perfeito certo então é isso pessoal que você não tem dificuldade nenhuma de ter que ficar cortando perdendo tempo refazendo as montagens pessoal aí eu quero usar agora o texas rio então vai lá e monta esse aqui eu tenho texas não cortei nada tô usando texas rio e acabou aí eu quero trocar a minha isca troca aqui tira o snap abre o snap troca coloca outra isca e acabou eu quero usar agora o florida rio então você entra vai aqui e usa o florida rio só mudei o snap aí eu quero usar agora o carolina rio vai lá muda os dois estéticos né stopper aqui e usa o carolina rio aí eu quero usar agora junto aqui dá uma distância não tem nome beleza vamos lá então é isso aí não cortei nada não fiz nada eu uso a montagem pg rig para fazer todas as montagens uma só só distanciando e brincando quase com a com as várias opções que eu tenho só mudando o posicionamento aí dos seus stoppers valeu espero que vocês gostem não esquece de deixar um like no vídeo se inscreva não é inscrita para para poder receber os vídeos acione a sinetinha tá logo aí ao lado do botão inscrever-se valeu galera até a nós o próximo vídeo um abração é e aí 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 a